Olá, meu nome é Sidney. Olá, meu nome é Sidney Neitzke, sou graduado em Sistemas de Informação, pós-graduado na área, docente na rede SENAC, professor de Informática há mais de 20 anos. Nesse nosso novo curso, nós vamos gravar um curso completo do Microsoft Excel 2016, curso avançado. Então, nesse curso avançado, nós vamos aprender tudo. A diferença de máscaras, valores negativos em vermelho, vamos criar listas com auto-preenchimento, conceitos básicos e funções, toda a questão lógica aqui do Microsoft Excel. Vamos rever as funções, soma, função média, função C, função máxima, mínima, toda a parte de formatação, formatação condicional, que é para colocar as cores. Vamos rever a parte de criação de gráficos. Nós vamos, como ele é um curso avançado, nós vamos trabalhar com filtros, vamos trabalhar com subtotais, com tabela dinâmica, nós vamos fazer muita coisa legal aqui dentro. Nós vamos trabalhar, nós vamos criar uma planilha completa de cheques, uma função autônoma. Vamos criar macros, vamos fazer programação em VBA também. Deixa eu achar aqui o outro arquivo. Nós vamos criar botões de macro, vamos trabalhar com cenários, vamos trabalhar com metas, validação de dados, vamos criar listas, olha só aqui, vamos criar um recibo. Nós vamos criar um recibo autônomo aqui dentro, chamando dados de outra planilha, interação entre planilhas. O recibo, utilizando a função texto, vamos utilizar a função extenso. Nós vamos utilizar essa função extenso, ela é tipo um plugin do Excel, vamos aprender a usar, você vai ter acesso a esse plugin. Então, ele é um curso bem completo. Vamos usar a função soma, soma C, conte C. Vamos aprender a fazer uma planilha de horas, função E, função O. Olha, são 45, 45 videoaulas. A média é de 10, 12 minutos cada videoaula. Mas é um curso completo, você vai adorar. Tem validação de dados. Vamos construir gráficos de caracteres. Vamos usar a função réptica, repetir, função arredondar valores, função... Cara, é muito legal esse curso, você vai adorar, com certeza. E esses arquivos aqui, os arquivos fontes, você vai receber junto. Tá certo? Então, é isso aí. Aproveite e bom curso.